Fala galera, eu sou o NNews, eu sou o Matias e vamos para mais um vídeo aqui no canal, desta vez com o MotoGP24, vamos dar início ao modo carreira, então vamos lá, sem muito papo, fight you, nova carreira. Vamos pegar uma Honda, depois a gente acerta aqui os detalhes desse número verde, aí eu não gostei, depois eu vou ter que ver de fazer um número. Então estamos lá, termine na frente de S-Nepa na classificação em até dois GPs, Tailândia ou Malásia, ou Malásia não, em Malásia, faltam duas corridas, dois GPs para acabar o campeonato, nesse ponto aqui, a gente vai lá, Elenilson Matias está se exibindo, A rivalidade com S-Nepa nas últimas corridas pode abalar o equilíbrio do mercado de pilotos, dos pilotos. Aí a gente tem aqui o mural, que está vazio, e a gente parte para a configuração do campeonato. A gente tem aqui opções de corrida, a gente vai jogar com 25%, 6 voltas, eu pensei em colocar 35%, mas aí os vídeos podem ser muito longos, e aí é melhor a gente continuar aqui no nosso padrão, porque os vídeos às vezes dão 30 minutos aí, já é bastante. Consumo de pneus proporcional, a gente tem essas duas opções, a gente vai deixar o proporcional, danos da moto no gráfico, entradas rápidas na pista, desabilitado, e o modo stewards, é a avaliação de penalidade, a gente vai colocar no tolerante, porque no rigoroso eu achei muito sensível na hora que você está ali disputando uma posição nas curvas, com aquela galera toda ali, a gente está levando penalidade que eu acho que é desnecessária. Fora que às vezes você passa, já jogava assim no tolerante, nos motos GPs anteriores, porque às vezes você passa na linha, e o cara já considera que você cortou a pista. E aí eu acho também absurdo, porque é diferente quando você joga, você corre na vida real, você tem uma noção de espaço entre uma moto e outra, para não bater na moto da frente, você tem uma noção de espaço sobre as linhas, é diferente da vida real, você tem muitas sensações da vida real e percepções que no jogo não dá. Então não dá para ser rigoroso igual na vida real, tem que ter uma tolerância ali de algumas coisas. Então por isso que eu acho que o tolerante é o mais indicado, mas isso é uma opinião minha, vocês podem discordar à vontade. A gente vai colocar aqui, habilitar todos os treinos, porque apesar de você ver muita gente aí falando, pulando já, eu vejo muitos vídeos da galera já pulando direto para a corrida. Mas aí é que tá, isso daqui é quase, esse aqui é um jogo de semi-simulação. Então você precisa entender a moto, você precisa entender a corrida, então você precisa configurar a moto. Tudo isso você vai fazer onde? Nos treinos livres. É só assim que você vai entender a moto, não adianta pular direto para a corrida. Treino é treino, corrida é corrida. Já dizia o Romário lá que treino é treino, jogo é jogo, né? Se eu não me engano ele falava isso. Então, pai e tio, eu volto com vocês depois dos treinos, depois da classificação a gente volta para a corrida. A sprint ainda não existe. Ah, temos aqui a experiência de jogo, que eu ia esquecendo. A gente vai jogar no profissional com tudo desligado. Dificuldade adaptativa. Eu não vou habilitar, por quê? Porque o meu receio é de a gente ficar sempre disputando a ponta ali, sempre entre segundo e primeiro. E aí, por mais que pareça que fica legal, não vai ficar legal, porque a gente sempre vai estar disputando ali para ganhar. E não é bem isso que eu quero. Os vídeos eu quero ficar ali atrás em décimo lugar, e às vezes realmente disputar um oitavo lugar, um sétimo lugar. Fica um pouco mais real, na minha opinião. Eu não sei se vocês gostam mais de disputa pelo primeiro lugar. Logicamente, é legal disputar o primeiro lugar, mas não em todas as corridas. Então, por isso que eu vou optar por jogar contra 70%. A gente estava jogando contra 65% no MotoGP 23. Eu vou colocar 70%. Vamos ver o que dá, né? Pode ser que a gente não seja campeão nessa primeira temporada, mas é o risco que a gente corre. Vamos lá, vamos ver o que dá. Então, condução neural desligado, aceleração neural desligado, freios neurais desligados. E aqui tem uma coisa que eu não falei para vocês, de novidade lá nas primeiras impressões, porque nem eu percebi. Eles voltaram com freio conjunto. Então, a galera aí que gosta de apertar apenas um botão, porque fica mais fácil para frear, gosta de apenas um botão, tá aí de volta. Você tem os freios conjuntos para apertar. Agora, no MotoGP 23, eles tiraram isso. Tem no MotoGP 22. No MotoGP 23, eles tiraram. E agora, voltaram no MotoGP 24. Eu não indico. Eu acho que é melhor você ter os dois botões. Mas, se você acha muito complexo ficar apertando dois botões para frear, tá aqui. Dessa vez, temos a opção. Sistema de travagem anti-bloqueio, que seria quase um ABS habilitado. Aqui é legal para a galera aí que não consegue administrar muito o botão. Transmissão vai ser manual. Embreagem de partida é manual também. Eletrônicas realistas. Ajuda fora da pista não. Key Wind também não. Assistência de trajetória também não. Penalidades com volta longa. De volta longa com assistência. E velocidade do jogo offline 100%. Isso daqui, às vezes, é porque a pessoa acha muito rápido. E aí, ela diminui e fica... Dependendo da pessoa, ela precisa disso daqui. Então, fechou. Mostramos aí nossa experiência de jogo. Eu vou para os treinos e vejo vocês na corrida. Galera, voltamos aqui rapidinho para ir... Antes da gente correr, para eu mostrar para vocês uma novidade que eles colocaram, que é a telemetria. A telemetria, ainda não sei bem como é que a gente pode usar. Isso aqui é ao nosso favor. Mas, normalmente, telemetria te ajuda a entender mais a sua volta rápida. Tem um mapinha ali, ó. Você pode ir acelerando aqui. RB é pulando, né? Por exemplo, na primeira... Na última curva ali, né? Ou na entrada da reta. Temos ali... Eu voltei a acelerar. Tem um lugar aqui, ó. Intensidade do freio dianteiro é zero. Que é a segunda linha ali. A primeira linha é a intensidade da aceleração. Ou seja, quanto eu voltei a acelerar ali. A quarta volta está em vermelho. E a primeira volta está em verde. Eu voltei a acelerar antes. Na primeira curva, tá vendo? Na quarta volta. E aqui, ó. Tenho toda a aceleração. E depois tenho a intensidade do freio. Depois eu tenho a velocidade. Que eu adquiri aqui, ó. A parte vermelha não é a pior, tá? Ó, aqui, ó. Na velocidade eu bati 242. Na volta 4. Onde eu fiz o melhor tempo por enquanto. A marcha. Eu estava na sexta marcha, ó. Onde eu engatei a marcha, ó. Engatei a sexta marcha primeiro. Então tudo isso aqui vai ajudar a gente a entender melhor. Onde a gente está errando. Tá vendo? Aqui eu engatei a sexta marcha antes. Porque normalmente eu vou... Eu acelerei antes aqui, ó. Eu retomei a aceleração antes. Logo no meio da curva ali, ó. Enquanto na outra volta lá. Na volta 1. Que foi a pior volta, eu acho, minha. Eu acelerei depois. E aí eu saí na terceira marcha. Nos dois eu saí na terceira marcha. Aí eu coloquei a marcha igual no mesmo lugar, ó. Só que a sexta marcha aqui, eu engatei primeiro na quarta volta. E depois eu engatei na terceira... Na primeira volta ali, ó. Vem, na primeira volta é a linha verde. Bem interessantes aqui. Logicamente, você precisa parar um tempo pra entender, ó. Que a aceleração... Na primeira volta eu parei de acelerar. E na quarta volta eu continuei acelerando ali, ó. O ponto onde eu parei... Parei de acelerar bem depois, ó. E o freio aqui eu comecei nessa parte aqui, ó. Na primeira volta eu parei de acelerar. E comecei a apertar o freio, tá vendo? E aqui, na quarta volta... Eu parei de acelerar depois. E apertei o freio depois também, ó. Bem interessante, ó. Durante a curva, quanto que eu apertei o freio... Na quarta volta. E quanto eu apertei o freio na primeira volta. Eu apertei o freio bem menos na... Na primeira volta. Mas mesmo assim eu fiz uma... Uma... Volta mais lenta. É bem interessante. Eu gostei bastante isso daqui, hein. Aqui... Pô, se... Olha o freio traseiro. Intensidade do freio traseiro. Eu só usei o freio traseiro... Na quarta volta. Na primeira volta eu não usei o freio traseiro. Olha, cara. E eu não percebi isso. Então isso daqui ajuda até você entender... Aonde é melhor... E se é melhor usar o freio traseiro ou não, ó. Eu usei o freio traseiro aqui. Nessa volta aqui, ó. Usei o freio traseiro. Aqui a entrada da... Ah, eu tava fazendo errado. A entrada da... Da reta é aqui embaixo, ó. Agora que eu tô vendo ali no... No mapa. A entrada da reta aqui, ó. Só usei o freio traseiro... Na última curva. E só... Na quarta volta. Na primeira volta eu não usei, tá vendo? Aí eu fiz... Uma retomada melhor. Bem interessante. Então é isso. Vamos pra corrida agora. Por enquanto... Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Por enquanto... Tempos pessoais. Resultados combinados. Aí... Eu já fui lá pra baixo, hein. Cadê o... Um quarenta e cinco. Não, mas os resultados combinados aqui tá meio estranho, né? Eu ainda tô com o resultado combinado, ainda tô no melhor resultado. Vê aqui. Tempos pessoais. Sessão ao vivo. Sessão ao vivo eu tô em primeiro. Sigo em primeiro por enquanto com quase um segundo de diferença por segundo, que é o... Aí o Furansato. Depois temos Davi Alonso, Daniel. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo manter. Isso daqui ainda é a sessão. Esse é o que eu treino, tá? Não é a classificação. Então, vamos pra corrida. Então, voltamos aqui, pessoal. Fizemos nossos treinos, ó. Treino livre. Um quarenta e seis. Quatrocentos oitenta e três. Aí eu fiz aquela velha mudança no setup. E consegui ali, ó. Um quarenta e cinco. Quatrocentos oitenta e nove no treino dois. Eu não vou mostrar pra vocês o setup. Porque é Moto 3. E a gente não vai fazer o campeonato Moto 3. Eu pretendo ir lá pra um Moto 2. No mínimo, né? Então, não vou mostrar o setup pra vocês. Mas temos ali primeiro lugar no treino dois. E a classificação a gente foi direto. Partimos lá, ó. Um quarenta e cinco. Quinhentos e dezesseis. Primeiro lugar também. Eu ia fazer até um tempo menor que esse. Eu acho que ia bater em torno de um quarenta e quatro. Mas eu terminei caindo na última curva, cara. E perdi o tempo. Mas, enfim. Vamos pra pole. Já começamos bem. Contra setenta por cento, hein? Ó. Tá setenta por cento ali. Vamos ver. Não sei se é a IAC que tá perdida. Se é a gente que melhorou mesmo. Mas bora pra corrida. Bar up. Olá, eu sou Fausto Macieira. E falamos direto do circuito de Chang. Estamos a poucos quilômetros da cidade de Buriran, prontos para o grande prêmio da Tailândia. Em poucos momentos, veremos imagens da reta principal com a largada dessa sensacional corrida da Moto3. Agora temos imagens do grid, onde os pilotos estão tentando manter a concentração antes da largada. Está nublado com temperatura baixa. Vários pilotos usaram pneus macios no aquecimento da manhã. E parece que a escolha mais comum no grid hoje é médio na frente e macio atrás. Vamos lá. Ele diz que a melhor opção... Deixa eu ver se a gente mudou aqui. Ajustes. Ajustes da moto. Deixa eu ver se precisa modificar alguma coisa. Precisa carregar a nossa configuração. Ele diz que a gente tem que mudar os pneus, né? Configuração manual. É, o recomendado é o médio e macio na parte de trás. Eu vou com o recomendado, tá? Vamos de recomendado. Combustível. Cara, eu estou seis voltas. Vou reduzir só para não falar que não reduzi. Vou reduzir. E sete quilos, oito quilos... Vou reduzir isso daqui, tá bom. Vamos para a corrida. Não esquece de deixar o curtir para ajudar e fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos. A gente tem ali como objetivo terminar na frente do NEPA e corrida no top 15. Ah, o NEPA eu acho que ficou em décimo sexto. Vamos ver agora. Ah, não vai aparecer? Não vai aparecer. Apareceu lá no começo lá. Então, vamos lá. Engato. A primeira. Acelerou. Largamos. Estamos com 22 pontos na frente do NEPA. Largamos. Já perdemos uma posição. Terceiro lugar, por enquanto, seis voltas ao total. 10 pontos na frente do NEPA. O NEPA está vindo, hein? Primeiro tal Tissus. Sei lá quem é. Não conheço muito essa galera do Moto 3. Então, não dá para ficar falando o nome da galera aqui, não. Ah, o cara já está atirando um ali, olhando para trás. Vamos completar a primeira volta. Opa, passei direto. Fiz a curva errada. Mas está dentro. Vamos embora. 1,47 a primeira volta. Já teve acidente. Fechei demais a curva ali, mas deu certo. A pronta é aberta um pouquinho mais. Olha lá. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar na freada aqui. Olha. O cara abriu pra caramba ali. Meti uma segundinha. Vou por dentro. Vamos para o segundo lugar e ampliamos ali a pontuação em relação ao NEPA. Eu não lembro qual é o nome do S aí. Passou. Sumimos a primeira posição. Vamos lá. 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 Fechamos a segunda volta em primeiro Nepa tá ficando pra trás A gente já ampliou para 18 pontos Acho que quando a gente passou pra primeiro Olha o X Quase Teve treta Teve treta E a gente levou um aviso Porque eu tentei dar um X A gente já levou um aviso ali Que a gente atrapalhou Mas aqui tá valendo posição No pódio Estamos praticamente na metade Da corrida Olha o Nepa O Nepa levou Um aviso ali de limite de pista Estamos iguais então Porra Primeira vez que eu fiz a curva certinha aqui O Nepa O Nepa já tentou ali pegar a posição A gente passou pra sétima Não sei que posição a gente estava antes Passamos direto Fui olhar pra classificação de pilotos Presta atenção aqui na pista Ficar olhando muito para as informações na tela Termina perdendo Opa Quase que a gente erra aqui O bicho tá pegando O cara é da ronda também O cara é da ronda Segura Ih caramba Agora Entrou aqui Nego Pra disputar Dois negros Na mesma curva Segura Vamos pegar de novo Passamos pra nove pontos Ali em relação ao Nepa Ih Passou direto Si Ferraro Mais um aviso ali De limite pro Nepa Vamos que vamos A gasolina tá No limite ali 0,6 E eu fui olhar Perdi de novo O ponto Fui olhar ali pro placar Tem que prestar atenção na pista Cara A gente tá sempre fazendo a média ali De 1,47 Nossa melhor volta Foi na segunda volta Com 1,46 Presta atenção Ele Nilson Na pista Aqui que o cara Tava passando Me passando Né Ó Vamos Agora a gente Que fez um contorno De curva Excelente Abrimos um segundo Em relação ao segundo lugar Vamos que vamos Vamos Caramba Fiz errado Ali a curva Cara Mas não assim A gente já abriu Um segundo e meio Em relação ao segundo lugar Tem uma empinada ali Perdemos velocidade Abrimos A boa Mais conhecida Como a última volta O Tessuz ali Tá Meio segundo Atrás da gente A gente acaba de completar A melhor volta 1,46 6,90 Ampliamos agora Pra 7 décimos Novamente Tava 4 décimos Ali De diferença Né E a gasolina Tá indo No limite Cara O tempo todo Ali A gasolina Com 0,6 R겠izz E aí Eu sei E aí Eu sei Últimas curvas, tensão no ar Vamos ter nossa primeira vitória no Moto GP24 Opa, segura Ah, mas temos um segundo ali Tranquilo, nossa primeira vitória Enquanto esperamos os top 3 de hoje chegarem ao parque fechado Vamos dar um confere na classificação final dessa espetacular corrida da Moto 3 Temos aí nossa primeira vitória junto com a melhor volta da corrida Excelente corrida, hein? Ah não, a melhor volta da corrida não foi Nossa Parecia ser, mas não foi Daniel Holgado Fez a melhor volta com 44,800 Eu acho que esse era o tempo que eu ia fazer Lá no treino Tá bom, muito bom Vamos ver aqui onde ficou o Nepa Aqui, cadê o Nepa? Epa, cadê você? Aqui, ó Ficou em décimo terceiro Ah, e é da KTM, o Nepa Ele é Estefano Nepa Beleza Pai, tio Então, próxima corrida Eu vou fazer O vídeo vai ficar grande Mas eu vou fazer Duas corridas aqui Pra gente garantir a entrada Já na próxima fase Beleza? Então Pai, tio Próxima corrida A gente vai ver os tempos Da próxima corrida Que é em Valência Se eu não me engano, né? E a gente vai Depois Pra corrida Bem, aqui é o Recompensas Aí a gente já começou ali Com 4.800 de PR Conseguimos o objetivo da corrida Fizemos a pole Vitória no GP Fim de semana Perfeito E agora a gente tem aqui A classificação Vamos ver a classificação A gente tá na frente Do Estefano Nepa No sexto lugar Estefano Nepa Está no oitavo Com Vinte e poucos pontos, né? Vinte pontos Vinte e um pontos Atrás da gente É isso Seventa e quatro Dezenove pontos É isso aí É isso Dezenove pontos Na frente Atrás da gente Então vamos lá Vamos Deixa eu ver aqui Vamos ver O painel mural Agora tem ali Estefano Nepa Fiquei sabendo De um monte de coisas Acontecendo no paddock Mas Esses boatos Não me preocupam Vou tentar Ficar na frente Do Elenius Matias Em Cepan Só Para esclarecer As coisas Vamos responder Aqui Você sabe que eu Gosto de frustrar As previsões Vamos ver o que acontece Na pista Vamos meter o pau Aqui A balança Te fura Sato É bom ver a Honda Que a Honda Apostou No cavalo Vencedor A primeira vitória De Elenius Matias Foi fantástica Obrigado Valeu É um dia Que vai ficar Na memória Por muito tempo E o fura Sato De novo Parabéns Elenius Mas Eu vou estar No seu lugar Em Cepan A vitória Foi outro passo Para colocar a equipe Ao meu favor Estou nas nuvens Vencer É sempre incrível Principalmente Quando tem Um ótimo piloto No box Ao lado A equipe Inteira Vai continuar Se empenhando Na próxima corrida Ele é o nosso Companheiro de equipe Vamos dar um Deixar ele aqui Feliz O que mais Que a gente tem aqui É Malásia Ah Bababá Piloto da equipe Não dá para mexer Mais nada Personalização do piloto Agora é só Próxima corrida Ah Vamos lá Vença Tem Nada de Temos ali O Vença O O Estéfano O Desafio Extra Ainda Temos A rodada Futura Aqui Valência Na verdade A gente vai Para Malásia Eu tinha falado Valência Ainda agora Vamos para Malásia E ainda temos Mais uma Aqui A gente está Na 23ª rodada Putz Agora eu não sei A gente vai ter Malásia Não sei se eu faço O vídeo Com os dois Vamos embora Vamos fazer O vídeo Com duas corridas Para dar uma acelerada Nesse processo Então voltamos Aqui pessoal Agora a gente vai Para a corrida E o nosso Final de semana Foi da seguinte Forma Treino livre 2 de 18 518 Primeiro lugar Segundo Treino Eu pulei O treino 1 Porque estava chovendo Se eu não me engano E a gente fez O treino 2 Com dois Dezoito Oitocentos E oitenta e três Primeiro lugar De novo E aí a gente foi Para a classificação Dois Dezoito Cento e quarenta e um Primeiro lugar Novamente Estou estranhando Eu acho que eu estou Ficando bom Ou esse jogo Aí Está meio estranha Lembrando que a gente Está aqui Com setenta por cento Com tudo desligado Pai tio Bom dia Fãs da MotoGP Direto do circuito De Sepang Estamos ao vivo Para narrar O grande prêmio Da Malásia Em mais alguns instantes Vamos acompanhar Todas as emoções Da largada Da corrida Da Moto3 O grid de largada Está formado Logo as luzes Vão se apagar Para começar a corrida O céu está nublado Mas não deve chover Durante a corrida O circuito Parece que vai continuar seco A temperatura Também ajuda No nível de gasto De combustível Com vários pilotos Descartando os pneus Macios E optando pelos médios Na roda dianteira E na traseira Então vamos lá Cara Eu estou achando Uma coisa estranha Que é O grid Está passando Muito rápido Será se eu consigo Olhar aqui O grid O grid Está muito rápido E eu não estou vendo Como é que ficou O grid Tipo Está ficando difícil Vou ter que começar A olhar Assim que acabar O treino Vou ter que Tirar um print E mostrar para vocês O grid Vamos lá Então A gente ficou Aqui Essa opção Edição rápida Não está funcionando Já Falaram isso Aqui no Discord Para eles Que está com bug Então a gente tem aí O NEPA A gente tem O desafio extra Com ele E tem O desafio principal É o mesmo Cara A gente tem que Ficar na frente Do cara O objetivo Da equipe É top 15 Vamos ver O ajuste Da moto Configuração Vamos ver Se o ajuste Carregou Acho que sim O combustível Carregou sim Então não precisa Como eu falei Não vou ficar Falando para vocês O ajuste Eu volto a falar Lá no moto 2 Que aí a gente vai Fazer a A carreira inteira Bonitinho Aqui só são Três corridas Com a moto 3 Não justifica A gente fazer Essa configuração Aqui Repassar para vocês Vamos lá Para o combustível Tank inteiro Eu vou 4 voltas Só cara Meio estranho Vou colocar 2 9.6 Vamos embora Vamos ver O que é que dá Ah tem os pneus Vamos trocar Os pneus Aqui Vamos colocar O recomendado E esse daqui Vai recomendado Eu vou Com Macio Atrás Que foi como Eu fui Na classificação Então bora lá Não esquece De deixar o curtir Para ajudar Eu a fortalecer O canal Se inscreve No canal Se não for inscrito E compartilhe O vídeo Com os amigos Partiu Corrida Quem vai comemorar A vitória Do grande Prêmio Da Malásia Os pilotos Já terminaram A volta De aquecimento Estão alinhados No grid De Sepang Prontos Para a largada Então vamos lá Engatou A primeira Acelerou Largamos O Tifur Já largou Na frente Ali Vamos ver Como a galera Se comporta Aqui nessa curva Ninguém veio Me derrubar Tá bonito Vamos embora Não podemos Deixar Esse cara Escapar Abrimos Ali Já Dois Décimos Três Décimos São Quatro Voltas Questão De física Da moto Cara Moto 3 Sempre foi Bem fácil Então Não dá Para Ficar Falando Ah O jogo Está melhor Não sei o que Só pela Moto 3 Mas Está gostoso Está gostoso Estou gostando Quedas São quase Nenhuma Só quando Eu tento Exagerar Um pouco Na frenagem Alguma coisa Assim Para ver Se faz Uma volta Mais rápida Mas na moto 3 É o que Eu falei É difícil Você perder O controle Da moto 3 Se você Está perdendo O controle Na moto 3 Então Precisa Treinar Bastante Antes De ir Para Moto GP Vai Vai Para Lá Solta Eu Coloquei Aqui Para o lado Porque O cara Queria Ficar Grudadinho Vamos 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 Primeira volta A gente Está em Primeiro Lugar 2 E 24 A primeira volta Que a gente Fez Se Se Continuar Assim Fácil Desse jeito Na moto 2 Eu vou Terminar Aumentando A porcentagem Da AI De 70% Para uns 75 80% Porque está Bem tranquilo Aqui A gente está Está tendo Umas disputas Mas a gente Está em Primeiro No moto GP23 Essa fase Aqui A gente Ficou Lá Atrás Tudo Bem Que estava Bugada Também A AI Então Do moto GP23 Essa fase Aqui Estava Bem Bugada A gente Estava Abrindo Tipo As Dava 5 Segundos Dependendo Da Porcentagem Da AI Que você Colocava E aí Se você Colocava 90 Não É E aí Teve A época Que eles Atualizaram Depois A gente Botava 90% E Ficava Fácil Depois Teve A época Que a gente Colocava 70% 60% Ficava Difícil Foi Um Caos O Lançamento Do moto Do moto GP23 Que mostra Que eles Aprenderam Com os Erros No moto GP23 E o moto GP24 Foi Bem lançado Cara Por enquanto Eu não vi Bugs Bugs Que atrapalhassem Assim A A game Play Eu vi Eu vi Eu vi Um monte De cara No discord No discord Apontando bugs Mas você Vai olhar Os bugs É Um negócio Bem Bem bestinho Assim Sabe Não Não atrapalhe Nada São bugs Tudo bem Mas Ah Teve um bug Engraçado Que o cara Fez um tempo Maior Lá E ficou Em primeiro Lugar Olha o cara Chegando aqui Quem é esse É o T-Fur Cuidado T-Fur Pra não me Não me derrubar Eita Era T-Sur Né Olha o T da vida Aqui O cara Passou ali Na minha frente Com tudo Velho Moto Deu Empinada Vamos tentar Aqui Por dentro Passamos O T-Fur E o T-Sur Ficou pra trás Ficou em terceiro Quase que eu passei direto Aqui Opa A moto empinou De novo E a gente Perdeu Novamente A posição Opa Desculpa Aí Vamos Pra última Volta Tem E aí Está Em segundo Lugar Perdendo Agora Nesse momento Muita calma Vamos abrir A última Volta Por dentro Passamos Nosso objetivo Está sendo cumprido Mas eu queria chegar ali Primeiro Agora Eu falei Estava fácil demais Agora os caras Os caras Mostraram que não Está tão fácil Assim Olha aí Passamos direto O cara Abriu Bastante Espaço Agora Em relação A gente Passamos direto Vamos embora Vamos embora Vamos tentar Eu passei o cara Pela Pela grama Vamos ver Se a gente consegue Vamos ver Essa curva Que é bem Chata Até que a gente Consigo fazê-la Bem Nada está perdido Ainda Podemos conseguir A primeira Posição Concentração Concentração Ah Ele está com a moto Melhor que a gente Está com a moto De um chega Para lá Nele Putz Por pouco Cara Por pouco A gente pegou A segunda Posição Está bom Fizemos a melhor Volta E é isso A gente ficou Em Segundo lugar Com 2.18.0.75 Que é a nossa Melhor volta A melhor volta Da corrida A gente ficou Em segundo Mas O Stefano Nepa Ficou em décimo E a gente Está garantindo Ficar na frente O nosso objetivo Que era ficar Na frente Do Stefano Nepa Não foi muito Difícil Olha lá A gente já Está com 32 pontos 33 pontos Na frente Dele Meta Alcançada Voltamos Do parque Fechado Com os 3 primeiros Colocados O garoto Conseguiu Um excelente Segundo lugar Com desempenho Formidável Durante a corrida Nossas recompensas Passamos 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 de calouro Para novato Está lá Tudo Completado E temos o Turnpoint Diamante bruto O grande salto Vamos ficar Com o grande salto O grande salto Será o que? Novo Novo objetivo Quem é Enquete Busquem aí Nas enquetes Que a gente vai ter que Fazer essa pergunta Caso a gente Tenha a possibilidade De fazer MotoGP Já direto Termine Terminar A última corrida Na frente De Dera Alonso Daniel Alonso Eu não lembro O Alonso Qual o nome Do Alonso Seria o início De uma nova aventura E aí Lá para Valência Isso vai ser Uma resposta Para o próximo Vídeo Porque senão Esse vídeo Vai ficar gigante Então É melhor a gente Deixar Para o próximo Vídeo Vamos ver aqui Tem bastante Aqui Não Na verdade Eu pensei que Essa aqui Estava Não Mas É sinepa Eu não esperava Que o Enilson Matias Chegasse na minha frente Mas isso Não me surpreende Correr É assim mesmo E no fim O que importa É a classificação No final do ano É isso aí Fica feliz Tá bom Com o seu resultado Tefurosato Trabalhamos Duro É claro É claro Que o segundo lugar De Elenius Matias Coloca tudo Em uma perspectiva Diferente Mas vamos tentar Fazer o melhor Em Valência Fazer melhor Em Valência Isso aí Vamos Nosso companheiro De equipe Aqui Beleza Fechamos É isso galera A gente não vai Para a Valência Como eu falei Temos aqui Os resultados Estamos Vamos ver O Daniel Ali O que é Daniel Não Não é É David Alonso Putz David Alonso Nada mais é Do que o cara Que tá na liderança Será se a gente Não Mas terminar na frente Não dá pra terminar Na frente Olha o objetivo Aqui Agora fiquei perdido De novo lá Próxima rodada A última corrida Na frente A gente tem que vencer É Teoricamente A gente tem que vencer É possível Acho que sim Então fica aí A questão A pergunta E aí Vamos direto Para o MotoGP Campeonato de MotoGP Ou Fazemos uma Pausa E uma Temporada Completa Na Moto2 Eu vou deixar Aqui Vocês deixam No comentário E eu vou ver Se eu faço Uma enquete Se vocês não Responderem muito No comentário E não participarem Muito nos comentários Eu vou ter Que ser obrigado A fazer uma enquete Pra isso A pergunta Vai ser Vamos direto Para o MotoGP Ou fazermos Uma temporada Na Moto2 E é isso Ficamos por aqui Aqui a gente sai Volta para o menu Principal Ficamos por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe o curtir Para ajudar E fortalecer o canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Para acompanhar Aos próximos vídeos De MotoGP 24 E T-Ride 5 De vez em quando Eu vou postar Um T-Ride 5 Um T-Ride 4 Tudo vai depender Do tempo Disponível E compartilhe o vídeo Com os amigos Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo